Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou a Amel Garcia, do Ateliê Amel Bonecas, e estamos no Rio de Janeiro, Brasil. Eu sei que Candela fez um enquete de por que as saias têm este tule embaixo, não é? Eu expliquei semana passada por que. O problema é que, como é um círculo, como a saia é um círculo, são quatro círculos, mas um dá na água. Se a gente quiser fazer uma bainha aqui, vai acontecer isto. Vou mostrar. Vou mostrar. Aqui a Fátima, eu mandei a Fátima a fazer bainha, tentar fazer bainha no círculo. Tá vendo? Se você quer fazer uma linha dupla, olha como é que fica do lado de embaixo. Você não consegue. A Candelinha ficou do lado da máquina, vendo o que acontece. E olha que feio que fica a beirada. É. Vocês podem me falar, Amel, por que você não tentou dobrar só uma vez? Então fica com um acabamento feio, porque vai ficar com acabamento, não é? Depois eu tenho aqui o que elas responderam. Viu? Aqui. Aí eu mandei a que colocasse em biais. Olha. Está vendo? Poderia haver colocado o biais, mas está vendo que não tem o mesmo caimento? Olhem. Sim. Está vendo? Está bem molinha. Olha como que fica ele. Ele fica duro. Fica meio duro, não é? Por mais que eu queira. E imaginem que vamos ter quatro assim. Quatro. Também poderia haver feito, se não faço isto, posso fazer com o biais voltado para cima, não é? Todo voltado. Não é? Tem que fazer isso aí? Não. Vou botar outra vez. Tem um que está feito, que tem só uma manga colocada. Não é? Não é? Colocada. O outro não. Pode estar na máquina, ou haver ficado... Talvez caiu, porque para mim eu havia... Espera, espera. A ver se estava aqui, não. Ah, está, está, está. Ah, então pronto. Esse aqui não. Não. Isso eu tenho que fazer. Estão vendo? Então, ele não tem caimento. E são quatro, assim. Depois também poderíamos... Então, vocês já viram com o biais, o que acontece, bem, aí. Posso ler algumas? Um momento. Com o biais, olha o que acontece, vê como fica toda levantada. E também poderíamos haver feito assim, como eu fiz a nágua, que é o jeito mais fácil que com cianinha, não é? Mas aí, iam ficar quatro saias com cianinha na beirada. Eu achei que era mais do mesmo. Não é que fique feio, mas é mais do mesmo, não é? Então, eu fiz assim a nágua dela, que eu fiz um tecido, um algodão cru, mais durinho para que arme, para que levante, mas, estão vendo? Olha a sainha. Eu coloco uma sainha, uma em cima da outra, olha. Vem? Sim. Como caem? Ajeita ali, aqui no cantinho. Ali, ó, foi. Vem? Tem um caimento muito melhor. Muito melhor. Igualmente, a semana passada explicamos como fazer a saia, mas eu vou mostrar uma agora na prática para vocês verem. Posso ler alguns comentários? Poder ler alguns comentários. Ó, algumas sugestões que as pessoas fizeram quando perguntamos por que colocam o tule atrás, ó. Para ter um volume e também ondular, sem precisar fazer pregas. Depois temos aqui... Não, porque você tem um círculo, você já tem algodê. Tá vendo? Eu não tenho que fazer nada. Sim. Ela já tem um caimento. Eu poderia ter colocado uma saia assim sozinha. Ó, eu não tô tão tão errada assim porque o meu chute também foi armar. Também foi armar na live da semana passada. Se eu quero armar, coloco ela na água. Aqui a outra pessoa falou. É para dar caimento nas camadas e armar. Para dar caimento está um pouco melhor. Aqui. Depois a outra falou. Para dar mais estrutura e volume. Não, não preciso da estrutura. Para dar mais volume e acabamento lindo. Acabamento lindo, sim. Para dar mais volume é mais. Ah, aqui eu acho que a Jamilê acertou. Também já estava atenta na aula. É claro, ninguém me escuta. Para dar-lhe melhor terminação nas faldas e ficarão com melhor caída. Perfeito. Muito bem, Jamilê. Muito bem. E já me escuta. Prestou atenção. Repetindo, ó. Vou falar em português. Para dar uma... Para fazer um acabamento melhor nas saias. Em cada saia. Legal. A Jamilê estava atenta. Aqui a da Luz falou também. Para o caimento da saia ficar mais fluido. Leve. Para ficar mais leve. Sim. Verdade. Aqui a da Luz diz para ficar mais armado. Não, não é para ficar mais armado. Não, não é para ficar mais armado. Você sabe mais alguns, mas todos é armado ou é para não... Ninguém pensou na beirada. Na beirada. Como resolvemos a beirada do círculo? Aqui depois para ficar com um bom acabamento. Ela acertou. Então, você... Ó, e depois a maioria vai assim. Mas... Vocês lembram que a semana passada eu mostrei como tirar o molde da... Todo... O molde do projeto. Porque ele está dividido. Eu mostrei que havia que juntar o tecido escolhido mais o tule. E não sei se você dá para ver. Está marcado. Espera aí. Espera aí. Sim. E costurado. Estão vendo? Costurado não dá, mas... Aqui está costurado tudo na marcação. Aham. Então, o que fazemos agora? Eu vou cortar essa beirada. Mas aqui, meninas, vocês têm que... Quer uma água? Deixa eu trouxe água aqui. Toma. Tem que... Bem rente tem que ser. Vocês vão... Agora eu vou mostrar. Sim. A ver se está cortando. Ah, e essa tesoura... Não, não está legal ela. Não. Se quiser eu levo ela. Não, está bem. Porque eu tentei cortar umas coisas... Com esta verde? Não, com a rosa. Não, com a rosa não. Tem que levar porque as fuminhas não sabem onde estão. Vem. Olhem. É uma... Vem, aqui lá será melhor para que você veja que está bem rente. Ó. Está bem rentinho. Foi. Aí. A Gesiane disse, obrigada, meninas. Vou avisar no grupo que está tendo aula. Obrigada, Gesiane. Obrigada. Avisem, porque depois vem e perguntam. É. Que é onde está a live. As lives depois vão todas para o YouTube. E para quem é do grupo VIP, também depois vão para a Hotmart. Sim. Para a plataforma onde estão todos os outros cursos. Eu tenho que avisar lá no grupo das... Do clube. Do clube Amém, gente. Porque quem está no grupo vai receber um presentinho esses dias. O pessoal que já tinha feito o pedido da Elisa, a gente acabou que embutir o presente junto. Mas quem não fez pedido, a gente vai mandar também. A gente está mandando. Só me aguardem um pouquinho. Aguardem que vamos mandar. Porque eu quero que vocês tenham isso para nossa próxima... Aula. Aula que vai ser da... Teria que ser semana que vem. Eu acho que a gente vai adiar uma semaninha para chegar todos os presentes. Eu acho que poderia ser, né? Vou mandar lá no grupo e vou perguntar para elas. Estão vendo? Ela é bem rente, meninas. Não podem deixar meio centímetro de costura, tá? Sim. Bem rente. Aí depois é o que eu faço. Eu não vou cortar diretamente onde está a minha marcação. Porque vai que, não é? Então, o que eu faço é... Eu dobro ao meio, dou um piquezinho. Pique. Aí. Dou um piquezinho e venho e faço um círculo. Mas, deixando margem da minha marcação. Porque, por esse negócio, é melhor depois ter que recortar para que encaixe. Porque ficou pequeno este circulinho. Com o peito, com a base do peito. Com essa base do peito. Não é? Assim. Sim. Com a base do peito que ficou grande e aí ferrou, tá? Então, agora, vê? Eu separo. Está vendo que aqui está o tule? Eu vou desvirar. É fácil, tá? É fácil. Vocês fazem assim. Colocam de lado do tecido. Vem com o ferro e passa. Passou, ela vai ficar assim. Espera aí. Espera aí. E vamos rebater na beirada. Para ela ficar bem baixinha. Uhum. Vem? Para fazer uma costura toda na beirada. Olhem como fica o avesso. É para mostrar onde está a costura? Pode mostrar onde está a costura aqui. Vocês conseguem ver, ó. Está bem miudinha ali em cima. Eu consegui, consegui. Espera, com uma cordigosa. A ver, aqui. Uhum. Vem? Dá para ver. Aí está como fica do lado de trás. Perfeito fica. Sim. Aí, vocês vão preparar as quatro sainhas, duas floridas. Vem como está aqui. Não, não, deixa, 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 deixa. Deixa, porque se não, você começa, eu fico tonta com esse negócio. Olha, são duas floridas. Muito rico esse vestido. E duas que vão ser lisas. Aham. Não é? Que vão, que vamos a colocar a reta. E no caso da, não, estou me precipitando. Não. É porque eu lembrei ali que você estava falando de como fechar o círculo. Então, já temos os dois círculos floridos aqui, rebatidos. E vamos pegar nossos dois círculos maiores. Temos a saia número quatro e a saia número dois, não é? Para isto, a gente tem, são dois metros e meio ou dois metros e vinte, que temos que francir de renda para grande e um metro e meio para pequeno, um metro e meio e um metro e vinte. Então, estão vendo? A gente o que faz é francir. Eu franço isto com um pé de máquina para francir. A renda de tule é muito simples de francir, porque com qualquer ponto grande você puxa a linha de trás e francir. Só que neste caso são dois metros, meninas. Então, se faz muito cansativo, não é? Então, vocês vêm aí, apoiam. Quando puder fazer uma pergunta, me aguardo mesmo. Vocês vão usar esta marcação e colocam a costurinha do francir em cima. A renda tem que ficar, estou falando isso pelas dúvidas, dependendo da renda que você usa, assim, um dedo, um dedo e meio da beirada. Ela não pode ficar nem muito em cima, porque a outra saia vai tampar, nem também tampando totalmente a cor da saia cordigosa, tá? Outra coisa, como a gente chega a este círculo? A este círculo que eu marquei. Vocês têm, no projeto, diz, no projeto diz, colocar renda. Então, o que eu faço é também me criar um molde, sobretudo se tem muitas, com o tamanho da renda. Então, eu venho, coloco aqui e marco. O que me ajuda depois a já ter uma posição, por exemplo, está no molde a marcação de barrenda. Então, eu, se fosse vocês, me faria também o mesmo, o mesmo trabalhinho, vê? Eu corto o círculo e já tenho. Então, tenho um molde com o círculo de barrenda, um molde com o círculo da saia, porque é muito mais fácil depois para poder marcar, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho este, este círculo que é menor, tem uma renda menor que esta, que já também já temos francida e que também temos que fazer o mesmo trabalho, vê? Vocês têm que vir aqui, aqui, e vocês vão fixando. Eu faço diretamente na máquina, tá? Mas, para quem tem dificuldade, ou que está começando, não custa nada vocês virem aqui e se ajudarem, já abrindo a rendinha de vocês, esticando. Vem que aqui ficou um pouco mais perto, então eu subo um pouquinho. Se aqui ficou um pouco mais perto, porque de repente, minha renda desta vez veio um pouquinho mais comprida, então vocês vêm um pouquinho mais para cima. Olhem, vou mostrar aqui. Não vai fazer diferença, não vai ser tampada pela outra. Vocês vêm um pouquinho mais para cima, porque o que acontece? As rendas de tule, elas chegam para a gente em pacotes de 100 metros, não é? E às vezes, não sei porquê, às vezes vem, por exemplo, esta tendria que ser de 5 centímetros. Esta veio um pouquinho maior. A gente cortou, esta eu esqueci de cortar. Eu dei para a Fátima, esqueci de cortar. Então, às vezes vem de tamanho certo 5 centímetros, às vezes vem de 6. Já nos há chegado esta mesma renda de 10 centímetros, porque o final de pesa, sei lá, não sei como funciona. Mas acontece isso. Mas para vocês terem noção que ou cor de rosa, ou tecido de embaixo, tem que se ver. Não pode ser tampado totalmente. Mas aí vocês já têm a guia, então vocês vêm e subem um pouquinho, um chiquinho só, em cima do risquinho que fizeram. E não acontece nada, vai ficar perfeito igual, sabe? Vou mostrar agora outra para vocês. Isso. Enquanto isso, eu já posso fazer alguma... responder ou espero? Espero um minutinho. Eu quero mostrar bem. Tá bom. Tem pergunta sobre isto ou sobre outra coisa? Tinha uma que era sobre isso, mas não era sobre a aula em si. Então, podemos esperar. Tá. Se isso é uma coisa, uma dúvida, estão vendo? E vocês, outra coisa, menina. Por exemplo, está calculado para isto alcançar e até sobrar um pouquinho. Sempre calculo pensando em que possa sobrar. Tá vendo? Ele tem que ficar... Aí. Olha aí. Vem? Aí. Vocês vão. Tá vendo que não são... Nenhuma parte, salvo juntar o peito com a saia, que na verdade não é difícil, se não que é mais trabalhoso, porque vocês estão trabalhando com cinco saias... É... Vem, olha. Aqui. Então, aqui. Sobrou um pouquinho. Vocês têm a possibilidade. Ou de... Se vocês percebem que vai sobrar, não é? De francir um pouquinho mais aqui. E a única coisa que vocês vão fazer para se encontrarem os dois... Os lavados, as duas pontas, é só passar um por cima do outro, tá? Não cortem, não queiram unir, não queiram nada. Aqui sobra um pouquinho de mais. Tá vendo? Olha. Tá bem. Aham. Tá. Então, vai me fazendo pergunta que eu vou colocando este, que depois eu quero falar do peito. Tá bom. Primeiro, a Lu queria confirmar, então, que cada saia tem um tamanho diferente. Sim, são quatro saias diferentes e a Nágua é igual que a número três. Mas está escrito isso no projeto. No projeto. Aqui outra pessoa tinha perguntado como ela conseguia comprar o projeto da Liz. Você pode comprar no nosso site www.ameibonecas.com.br, na aba de projetos ou projetos digitais. Se você não se dá bem com o site ou prefere ter um atendimento, assim, pessoal, você pode também mandar uma mensagem para a gente no inbox do Facebook ou no WhatsApp. Falar, oi, boa tarde, queria comprar o projeto da Liz. A gente fecha o seu pedido pelo WhatsApp ou pelo inbox. Pode fazer o pagamento por link de pagamento, por Pix, pague seguro. Isso a gente decide. Tem várias opções, tá? E a outra pergunta era se a Liz ficava sentada ou só em pé. Não, só em pé. Apenas em pé. Ou seja, você pode fazer que ela sente? Pode. Mas você vai, depois de dois, três vezes que você para, senta, para, senta, ela sentada vai ficar, mas sem pesozinha, não. Vai começar a afrouxar. Isso. Eram essas as perguntas. Oi, boa tarde, Ângela. Boa tarde, quem está chegando agora. Continuamos a aula da nossa Liz. Hoje é a terceira aula. Se você caiu aqui nessa aula e não viu as outras duas, as outras duas aulas estão salvas. Tanto na parte de vídeos do Facebook, como no nosso canal do YouTube. A única diferença é que no canal do YouTube tem alguns cortes. Geralmente, do começo da conversa e do final da conversa, assim, fica uma live um pouco mais rápida, tá? Se vocês vêm aqui, eu cortei um pouco a mais de renda. Então, sobrou muito, então eu vou cortar porque ela é assim mesmo, já está bem colocada. Tá bom. Aqui chegou a Xamilê. Olá, Xamilê. Oi, boa tarde, Xamilê. Hablamos hace um ratito de vos, que fuiste uma das únicas pessoas que respondeu bem a enquete que hice no Instagram, perguntando da pocheira do vestido, né? De la Liz. Então, estávamos falando de ti. Ângela, começou um pouquinho depois das duas, mas você não perdeu muita coisa, tá? Porque a gente ficou conversando aqui um tempo. Então, estão vendo? Esta é a número quatro. Tá? É a maior de todas. Em cima desta, vai a número três. Tum. Não é por nada não, mas eu acho o nosso tecido tão bonito. Aí. Aqui tampa um pouco... Espera aí, que aqui subiu muito. Aí, três. Olha que bonito. Aqui vai o... Cadê o outro? Aqui. Estava perdendo. Aqui. Muito fofo. Como vocês podem ver, gente, aqui... Esta daqui não está muito bem, por quê? Porque eu ainda não... Não... Está vendo? Porque ainda não passei e não arrematei. Mas está vendo? Ah, sim. Então. A tudo isto, a todas estas quatro, que vocês vão trabalhar assim, se soma a nágua que eu falei, que eu expliquei, não é? Aham. Então, ela vai aqui embaixo. Pique. Pique. Feito isto, temos as quatro, está tudo bem. A venda está colocada. Depois eu vou descer um pouquinho. Aqui está tudo, 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 tudo. Vocês vão vir com alfinetes. Um. Ok. Porque eu tenho que pegar as quatro camadas. Vamos colocar os alfinetes um pouquinho longe. Vamos pensar que seja na beirada, porque esta beirada, com certeza absoluta, tem que ser cortada para que fiquem todos iguais, tá? Hum, tá. O tamanho da boneca da Liz é 56 centímetros. Aí. Estão vendo? Sim. Fica uma coisa bem importante. Terem que aqui, ou bem, aqui, se empurrou, então eu tenho que esticar bem, porque senão aí vai, vai dar erro. Então, um pouquinho de paciência nessa hora, é para vocês não passarem a costura errada depois. A Maria está perguntando quais as medidas dessas saias? São molde, Maria. Estão no molde, são... São todas diferentes. Na verdade, não sei a circunferência, é o diâmetro delas de cor. Uma vez que vocês têm isto aqui assim, que estão todas colocadinhas, aí uma coisa muito importante que todo mundo vai ter muito medo de fazer. Sim. O quê? Mas não tem que ter medo. Vocês escolhem em qualquer lugar. e vão fazer isto. Ah, eu teria medo. Está vendo? Vocês vão abrir a saia. Sim. Aí, todas juntas, vão fazer uma dobrinha, aí, e vão colocar um alfinete. Eu faço uma máquina, uma costura, mas é uma coisa trabalhosa. Se vocês acham que é trabalhoso, vocês podem dar uns pontinhos à mão. Eu abro todas juntas, dobro. Vocês querem dobrar uma a uma? Tipo assim. Vou mostrar. Ah, vou dobrar uma dobrinha dela, uma dobrinha da outra saia, e ir colocando uma em cima da outra, uma por uma. Não tem problema. Também podem. Ok? Aí, vocês dobram. E vem. Tá? Aí está. Sim. Espera aí que eu vou colocar uma coisa. Antes de seguir com a saia, eu quero mostrar uma coisa. Vocês lembram, na semana passada, que eu falei que vocês podiam fazer um acabamento, outro tipo de acabamento no peito? que a gente fez como? O peito, na semana passada. A gente fez assim. Veio, pegou as duas bandas do peito e colocou a manga. E ficou assim. Se vocês não querem que fique aparente essa costura, eu havia explicado, havia feito com alfinete, vocês colocam a manga só de uma banda, dobram para aqui, e vão dobrar. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? E fazem o revel da manga. Entendem? Vão dobrando. Quem tem prática, pode fazer na máquina, se não, vocês pegam uma linha fina, a mesma linha que usam da máquina, e fazem pequenos pontinhos. Podem passar a máquina direto, então ela vai ficar com o acabamento dos dois lados. Vem? aí você com um pontinho, ou vocês passam uma máquina recta, que aí você corre um risco, às vezes que não caia justo, justo, justo. Mas aí depende também da prática de vocês. Ou vocês com pequenos pontos, com linha fina, vocês fecham e vão ficar sem costura aparente nenhuma. Ok? Fala. Aqui a Denise está perguntando, posso comprar o projeto da Liz e fazer para outra boneca para ficar sentada? Pode, né? Poder pode, o negócio é com a boneca. É, uma boneca é, você tem que mais ou menos ter uma ideia que a Liz tem 56 centímetros. Então... O vestido pode ir em qualquer boneca que tenha mais ou menos o mesmo tamanho, ou transformar o projeto da Liz em uma bonequinha que senta, que fica sentada. A gente já está falando um corpo, por exemplo, um corpo como da nossa Frida, da Frida sentada, será que ficaria... Sim, pode ser, teria que experimentar. Lógico, aí você pega os corpos que você tem, Denise, em casa, monta algum, se você tem outra boneca, faz o vestido e vê em que boneca o vestido cabe, fica mais bonito, né? Vocês aqui têm o corpo, não é? Toda esta cintura, tudo isto, tudo isto tem que começar aqui e acabar aqui. Este círculo é pequeno, então vamos pegar um dos montes, um dos montes aqui, vocês colocam em cima e voltam... Espera aí que eu vou com uma... Tem aí uma... Enquanto isso... Uma canetinha, uma caneta... Uma caneta normal ou... Tem lápis, tem lápis, tem lápis aqui. Eu tenho aqui da que sai. Ah, então me dá a que sai. Vocês colocam aqui, centralizam. Aí sim. E vem... E voltam a marcar. Tá? Por isso que eu não corto nunca do tamanho antes. Eu corto depois, porque sempre me dá um pouquinho de medo a que a coisa desgringole e que não fique legal. Tá? Aí. E aí a gente vai cortar para que entre nesse peito. Tá? Eu vou abaixar esse aqui. E esse... Eu abaixo um pouquinho. Alguma pergunta? É... Vou ver agora se é mais alguma pergunta. A outra que eu já tinha visto é qual o valor do projeto. O valor está 35 reais e vou falar o site de novo www.ameibonecas.com.br Na parte de cima vocês vão ver que no site tem tipo uma lupinha. Se vocês botam o nome Liz ali já vai aparecer o... Liz com Z. É, com Z, tá? Já vai aparecer ali o projeto para vocês. Tanto o projeto como o kit de material. Lembrando que o kit de material da Liz é com exatamente essa daqui. Tá? É com esse... Esse tecido. Não é com o florescer. É com esse daqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Porque aí tem lugares que tem uma lasquinha. Aqui a Denise também está perguntando se ela pode fazer a Liz sentada. Pode. Talvez vai ter que fazer alguma alteração ou não? Não. Ah. Tá bom. Aí, ó. Talvez tem que botar as pernas diferentes. Eu não sei como é que faria ela sentada. Não. Mas se você fala que dá, acredita. Vou botar para frente e acabou. Ah, entendi. Aqui o que é muito importante como eu sempre falo marcamos a metade do peito tá? Com a metade da saia. Eu acostumo antes de costurar o peito na saia eu costumo passar uma costura aqui para fixar todas e que fique bem bem segurinho. Tá? Tá. Então aqui eu vou colocar meu peito na metade com a metade. Ih, aqui eu deixei passar uma pergunta. Qual? É, aqui a Ana diz, eu não entendi bem o acabamento da manga. Você quer falar depois quando você terminar isso? Eu vou terminar isso e vou tirar o peito para explicar outra vez. Tá, tá bom. Então, metade e metade e aí vocês vão com muita paciência, tá? E com vários afinetinhos, tá? Deixando a cintura aqui bem colocada. Eu já volto, tá? Aí. Agora vamos para o outro lado. Tá vendo como entacha? Perfeita? Só que tem que respeitar esse negócio de meio a meio porque se chega a faltar de algum lado vocês tiram a manga tiram o peito e voltam a cortar mas a medida que está no vocês viram que eu marquei do meu molde e deu perfeito. Vem? Olha. Ele fica eu não posso agora tirar porque está todo todo afinetado mas ele vai ficar assim. Olha. Vem? Sim. Espera aí. Estão vendo? Sim. Vocês ficou perfeito no lugar vocês entram com a máquina vão, 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 vão até aqui arrematam e ele vai ficar deste jeito. Depois, claro, você tem que recortar um pouquinho em algum lugar mas não é para que sobre quase nada, tá? Sim. Se aqui de repente faltou vocês não querem voltar a cortar o círculo vocês podem dobrar um pouquinho mais aqui ok, mas não é para dobrar um monte do lado Então, peraí para mostrar melhor o que pediram ó dá para conseguir ver bem com o zoom vocês colocaram aqui a saia prenderam tudo estão vendo? Primeiro marcaram o meio da saia com a metade da saia com a metade do peito e começam a colocar olha vocês viram me viram cortando e a mesma coisa aconteceu com o outro lado alfinetam muito e vocês entram com a máquina para costurar tudo isto eu gosto de começar colocar de aqui eu não vou aqui eu vou aqui e vou e vou e vou e vou uma vez que vocês costuraram ela vai ficar assim sim estão vendo que aqui tem duas costuras deixa eu dar mais pertinho ainda porque esta costura de embaixo desculpa esta costurinha de em cima de cima foi a que eu passei para segurar todas as saias assim que elas não se mexam então uma vez que tenho as saias todas juntinhas já já tenho isto dobrado estão vendo uma dobrinha todo fixo venho com o peito direito com direito venho e coloco o peito nas saias uma vez feito isso voilá que coisinha meu Deus vestido feito muito lindo mostra como ficaram as costas uma graça e estão vendo as duas preguinhas daqui no meio da frente que falamos semana passada sim tira a mão só que tem que ficar no meio agora eu vou voltar para a manga deixa só eu falar aqui rapidinho Denise estão mandando algumas dicas para você como você pode fazer a bonequinha sentada aqui nos comentários como a Luciana falou bem um projeto você consegue criar outras coisas a partir dele mudar então vocês podem pegar coisas da Liz e colocar em outra boneca que vocês têm por exemplo vocês podem me falar é muito linda muito linda mas tem um monte de renda então este vestido também ficaria lindo sem renda sim vocês podem tirar e fazer camadas vocês podem fazer um vestido que tenha de repente seja assim só duas só duas é verdade estão vendo aqui é para uma boneca maior no caso de de usar só estas duas que são mais curtinhas para uma boneca menor você pode não fazer o peito colocar uma cintura aqui e ajustar na bonequinha que vocês queiram vocês poderiam haver aberto aqui totalmente e fazemos uma saia que se sobrepõe uma traspassada muito interessante essas ideias aqui a Mônica disse que ela vai tentar primeiro fazer em outro tecido e depois vai fazer com o do kit que ela comprou com quem é? a Mônica Mônica meus protótipos estão todos feitos em algodão cru você não acredita que eu vou direto nisso, tá? todos meus moldes todos eu tenho dois vestidos estes feitos totalmente em algodão cru se não se gasta muito se não gasta muito tecido porque não é que a veces que dá casualidade que vou de primeira mas outras vezes a coisa não saiu de primeira agora estou com uns sapatos que gastei uma quantidade de tecido impressionante vocês vão ver já que é o próximo lançamento lançamento da Mega o sapatinho difícil ontem a May ficou o dia inteiro o sapato não é difícil o que foi difícil foi o pé que eu coloquei que eu tenho maior é a criação do molde porque uma vez que você tem o molde que você quer dali vai que é o que você passa para o pessoal aqui mas chegar nesse lugar é trabalhoso por exemplo eu já fiz já está o sapatinho na boneca eu passei o molde transcrivi o molde para ser digitalizado agora eu vou pegar esse molde e vou fazer com o molde esse que está no projeto que eu vou recortar outro sapato para ver se realmente está tudo bem porque a gente sem querer a gente tem manhas não é? de costura então eu já coloco uma coisa eu sei como puxo daqui poto aqui corto um pouquinho mais aqui eu geralmente anoto o que eu vou fazendo mas às vezes no fragor no entusiasmo de acabar de ver como vai ficar a gente esquece então eu tento sempre pegar o molde uma vez que está feito e eu voltar a fazer como se assim pegar cortar e ver se dá se não dá temos que alguma coisa que está errada às vezes é coisa de milímetros às vezes é coisa de nada jeito de cortar que uma vez eu cortei melhor outra vez cortei pior então você também claro que o molde é uma ajuda ímpar mas às vezes como por exemplo agora falei da renda eu tenho meus moldes a renda vem um pouquinho mais comprida a Fátima não percebeu que veio mais longa meio centímetro francio igual quando eu vou colocar resulta que tampa fica muito comprida então vou desmachar tudo não eu tenho que me adaptar a ideia é que se veja isso então eu vou subir aí meio centímetro só não tenho que fazer molde de novo entende não é uma coisa tão difícil de se adaptar o importante é que você tenha noção do que você está fazendo uma vez que você tem noção você deixa de depender totalmente desse molde vocês já entenderam como é a construção disso vocês já viram o que se pode fazer já entendiam o que ela fez então agora eu posso criar em cima disso entende? esse é o segredo aqui a Silvana está perguntando se dentro do projeto onde está o molde do corpo tem o molde do vestido claro tem tudo Silvana tudo que você está vendo na bonequinha mãe depois levanta o chapéu dela que ela está com o chapéu meu feio ficou envergonhada por alguma coisa me falaram Silvana vem tudo está no projeto tem o vestido tem o chapéu tem a bolsinha que está na mão dela que ela está com a bolsinha do outro lado mas tem o molde da bolsinha também do sapato tem tudo tá bom? tudo que você está vendo na bonequinha isso a calcinha tem tudo lá dentro do projeto aqui a Julieta deixou o link e a semana passada eu expliquei na live da semana passada eu expliquei como fazer para tirar os moldes da saia do projeto desculpa do projeto tá? aqui o meu whatsapp tirou saiu o meu whatsapp do seu facebook está me pedindo um código querendo entrar no seu celular por isso que eu não estou conseguindo ver os comentários de direito tá? eu estou vendo aqui que alguém mandou em espanhol só que fica tem o seu celular? deve ter outro aqui é alguém de fora perguntando sobre o tecido mas eu não sei se ela está perguntando qual é o material se ela está só dizendo eu estou usando algodão puro tricoline o popeline este tecido em particular é exclusivo nosso que a gente fez quando lançamos a coleção de amiguchos fizemos o florescer assim fizemos o listrado do florescer e fizemos todos os bichinhos lembram? isso ok para a pessoa que estava perguntando da manga da manga vamos lá quando você tem o peito acaba o peito o peito fica deste jeito e você tem que fazer a manga que a gente já falou francesa aqui vê qual é o meio da manga você tem duas opções você vem aqui coloca e junta a manga diretamente nas duas partes tanto da frente como no forro neste caso assim se você faz isto o avesso do trabalho vai ser este ok? agora se você não quer que fique desse jeito você vem e você vai separar fogo com a frente você vai aplicar a manga só no da frente aí arruma direitinho vem aqui e vai trabalhar como um revel você vai dobrar aqui e aí vem olha aqui cai exato tá vendo aí se você tem uma certa e assim vai vai em toda o contorno da manguinha não é? da cava da cava não da manga aí se você tem uma certa habilidade na máquina você vem coloca aí faz o revel vai ficar com este acabamento então se você é novata nisto você com pequenos pontos invisíveis com a mesma linha da máquina você fecha e então para que isso? porque então avesso não vai ter nenhuma parte de costura da vista alguma pergunta sobre isso? vamos lá gente alguém tem alguma dúvida sobre a manguinha? sim porque vamos colocar o vestido isso senão a mãe vai seguir em frente tá? vamos esperar um pouquinho porque tem um pequeno atraso uma agulha você quer? eu tenho mais aqui a Ana disse que entendeu obrigada por repetir então vamos ver se mais alguém tem alguma dúvida quanto a manga enquanto isso a mãe vai preparando que vamos vestir agora a lixo tá bom? então vamos lá como vocês veem temos o trabalhinho de encher que a veces é um pouquinho ingrato é bem ingrato mas o pé é simples como se chama? a sandália a sandália quer que eu coloque pra você? e a calcinha é muito simples não é? uma vez que você fez o vestido tem a manguinha colocada aqui dá pra ver a cama? sim ok então eu venho vamos vestir ali por enquanto ninguém disse mas já então acho que não ficou dúvida falha agora vale agora vale pra você olha olha como fica olha que perfeição olha agora eu venho aqui e vou fechar aqui atrás isso então pra isso vou colocar minha bonequita assim pegamos uma linha aqui vai vir uma uma coisa cinturada assim venho aqui e faço um pouquinho de força só pra ajustar bem esta parte tá depois a gente mostra tá de pertinho não é dona pra ver agora sim agora sim tá com esse defeitinho que a gente falou do corpo da Julieta que a gente que a Julieta encheu abriu ele muito em cima essa vai ser só um mostruário nosso pra Mega então tá ótimo mas a gente tem que colocar a abertura mais embaixo tá eu posso trazer um pouquinho aqui não porque ela foi com uma vontade a maternidade está deixando ela nervosa e a de tule aí ajusto aqui ele cai perfeito meninas tá é o mesmo molde eu não achava meu molde eu peguei o do proxeto e eu cortei é o mesmo molde fazem isto eu cortei aqui muito comprido e fazem aqui e deixam isto aqui caindo aqui eu cortei vocês me viram cortar uma 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 tirinha vou ensinar outra vez mais a flor olha cortei trinta e cinco centímetros assim por nove centímetros pode ser nove dez centímetros de largura tá tá dez por trinta e cinco eu dá pra ver isto aqui dá dá pra ver eu vou dobrar aqui assim tá vendo você vai fazer a flor é isso tá então peraí deixa eu dar um zoom maior tá vai dobrei esta pontinha venho aqui e dobro a metade vem agora venho aqui e dou um pontinho inicial vem sim se vocês querem podem pegar esta pontinha aqui assim e baixar só para o começo para marcar o começo e aí vocês começam sempre mantendo dupla a linha bar estão vendo a distância que tem de aqui aqui esta distância tem que ser mantida na tira toda a esta parte daqui vamos chamar de miolo e esta tira que eu estou colocando começando a linha bar então eu vou puxar e a agulha vai de mi para o miolo não vai assim nem isto gira vai de mi para o miolo chuve aí agora vamos continuar alinhavando como isto é muito leve vocês podem fazer cinco seis alinhavos quando é tecido eu faço quatro porque ela é mais rígida mas isto é muito mole então senão você não anda aí vê sim puxei vou para o miolo esse material para quem não conhece é tule mole agora vamos outra vez um dois três quatro cinco cuidem aqui de que não se separem essa flor essa flor é muito bonita tem um efeito muito legal olha estão vendo como a linha vê estão vendo que se mantém a distância da virada aqui o chão chufi e vamos para o miolo isso enquanto isso vou responder aqui Kelly sim tem kit da Liz nesse caso a gente fez o kit material ou seja não é o kit costurado bom todos os materiais os tecidos EVA fita do sapato tule mole renda pelotinha no cabelo cinco metros e meio de renda de tudo é tudo vai mas é o material tá tudo dentro do kit o material para vocês fazerem a bolsinha tudo mas é a Ana a Ana respondeu aqui não quero nem ver o que ela respondeu que ela já mandou uma amiga ai meu Deus vamos lá é é o que eu estava falando me perdi porque fiquei nervosa agora com a mensagem da Ana calma estava falando do kit de material isso o kit de material está no site tá e ai você pode escolher se você quer com projeto ou sem projeto que talvez você comprou antes ou porque você não quer por alguma razão ai você não coloca o projeto embutido tá olha tá bem que chegamos ao final então agora vamos até o final olha que legal a Mônica disse que essa flor quando ela quer um detalhe bonito delicado ela usa essa florzinha eu também acho que fica muito legal e vem que aqui está o final então aqui fazemos a mesma coisa que fizemos no começo vamos dobrar ai passa de novo a Bia Maria disse que comecei a ficar com o Tulumol e depois as comprinhas já amei é muito legal esse tecido né ai e vamos para o miolo aqui eu gosto de pegar assim não é e dar uma ajustada não é como uma laçadinha as vezes o celular faz um barulho alto né fez duas vezes não sei o que que é se mata assim ai assim ai e aqui eu vou cortar para que quede bem 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 baixinho ai peraí 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 ai olha que fofa bota ela bem assim de frentezinha ai muito fofa olha agora dá para ver aqui imagina eu posso colocar poderia colocar isso no chapéu ou se eu não quero colocar o chapéu coloco coloco olha a carequinha com a flor que linda adorei gente então eu vou colocar aqui tá colocar algo no alfinete porque me esqueci de ligar a pistolinha que que eu ligue se vamos ligar para o teu cabelo tá vendo então você vem e coloca aqui agora eu vou colar olha olha que charme sim a ver aí esta ficou mais bonita que a minha porque a minha tem menos linha a coisa tá vendo então este vestido parece muito complicado mas não é meninas não é não é e você pode simplificar algumas coisas como a colocação da renda por exemplo tá então ela está pronta que está faltando aqui o chapéu e a bolsa que vamos fazer semana que vem e vamos falar do cabelo eu usei na minha na original ou usei o que está falando não não podemos comentar eu usei esta na festival usei esta que era azucena da da círculo neste caso são 50 centímetros por 90 voltas porque ela é muito fininha mas esta foi a lã que me mandaram então foi a que eu uso e é um um tufo de cabelo colado no meio então desta vez eu trouxe porque como é outro tecido eu quis colocar outro eu trouxe a flower não é vocês sabem que quando é madeixa como neste caso a minha é diferente como a gente trabalha não porque aqui não dá pra fazer sair da live foi foi retomamos então quando vocês trabalham com estas madeixas minhas vocês tem que cortar em algum lugar e vocês vão e amarram para que não saia tudo para você aproveitar até o último fiozinho sim amarram aí não é tá como eu vou voltar a falar como a gente quando tem madeixas você é a Ana é a Ana mas está falando acho que deu bom é engraçado é uma alegria é uma decisão sábia é uma decisão sábia eu também acho mãe é aqui 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 aí sim então quando vocês trabalham com minha lã com esta lá de madeixa pode ser esta pode ser Madonna se vocês tem qualquer que for vocês vão pegar vocês vão pegar aqui está a tripinha que ficou não é vamos falar como eu quero quanto eu quero de lã eu quero ela com o cabelo comprido até aqui eu estou na dúvida agora eu quero ela com o cabelo mais curto vamos tirar o chapéu desta outra que já está para que se deixe a minha dúvida com isso porque ela tem umas costas tão bonitas que o cabelo curto podia ser mais legal porém como está com aquele problema que a Julieta abriu em cima talvez o longo fique melhor né bota longo mesmo por exemplo eu gostei assim você gostou o que vocês acharam acho que esse comprimento estava legal aqui eu tenho peraí que eu vou medir 35 vamos vamos cotar mais ou menos o que tem a outra acontece acontece o seguinte também que não é parâmetro por quê porque a outra é fininha é muito fininha porque vê os 55 daquela não caem igual os 50 que estão aqui olhem sim está vendo até aqui não sei se gostou tanto bota um pouquinho menos aí eu vou colocar essa eu gostei mais um pouquinho mais curtinha então eu vou cortar aqui está vendo por isso que é fácil trabalhar com esta slime eu vou cortar assim vocês estão vendo quando vocês por se você compram a flower estão vendo que aqui tem um monte de cachinhos e aqui não tem tanto então o que eu faço eu divido assim e trago metade e metade agora bem eu vou ajustar um pouco isto porque eu acho que é pouco ou seja uma coisa é o cumprimento e outra coisa se eu quero tampar toda a cabeça aqui me está faltando um lance ok como ela tem um chapéu que bota e tira eu tenho que colocar mais então eu vou vir aqui vou vir deste lado aqui e vou cortar beijos Lu até semana que vem beijos Lu é vai dar uma saídinha vai vir depois o resto fecho aí aí aqui venho aqui e eu vou juntar os dois ok agora vou falar mais ou menos isto quanto é porque é diferente da que está no projeto que foi feito com a sucena da círculo tá peraí que já falha 1, 2, 3, 4 enquanto a a mei está contando é Vaninha esse é uma pena que essa lã que a mei está trabalhando que é a flower ela parou de fabricar também então em breve hoje eu estava separando as que vão ficar aqui e as que ainda vão e as que ainda a gente está podendo vender mas é um problema porque quando acabar essa flower a gente fica sem vai ficar sem sem lã nova 24 26 28 40 até acabamos 20 e volta 20 e volta 20 foi calma calma 1, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 20 20 40 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 Poderia ter colocado até um pouquinho menos de cabelo. Mas vamos deixar ela enlouquecida. E podemos fazer... Essa lã não tem jeito. É muito bonita. É. Porque a pele, a círculo deixou de fabricar. Esta deixou de... É, é muito triste. Então, como vamos colocar o cabelo? Seja este ou seja o outro, tá? Na frente da costura do meio da cabeça, vocês vêm e colocam de bochecha a bochecha. E vocês vêm com a peruquinha. Neste caso, eu vou trazer um pouquinho mais para aqui. Mais para este lado. Tá? Muito pouquinho. Tá vendo? Para que fique um pouquinho de lado do cabelo. E vou... Então, o meio... Vocês deixam um pouquinho mais para o lateral. Apenas, tá? É muito pouco. Vocês vêm aqui. Eu estou com esta pistolinha pequena. E vocês... Vão... Vão... Colocar bastante aqui. Estão vendo que eu levantei aqui. E quando eu volto para que ela caia, eu deixo cair. Nada de estar apertando, nem nada, tá? Vocês deixam cair e vão vendo aonde que ela colou. Sim. Se ela vai precisar mais. É. Gente, deu alguma coisa aqui no Facebook que eu não estou conseguindo mais dar zoom. Tá? Amei para você saber também. Tá. Não consigo dar zoom. Então... Agora... Eu venho aqui... Não é? Pegou uma mexinha daqui. Dá uma... Uma coisinha assim. E vão acompanhando a bochecha dela. Estão vendo? Aqui também. Separamos três ou quatro... Ou quatro fiozinhos de lã. Só. Vocês... Fazem como se fosse uma torçada, não é? E acompanhem a carinha dela. E vão para trás. Uma vez atrás... Vem aqui. Pegam aqui assim. Eu vou pegar um pedacinho aqui de do limão. Que eu segure para você? Não. Aí. Aí. Assim. Vem? Peraí. Peraí. Peraí um segundo. Vai. Oi. E aqui... Vocês vão e param... Olha. Eu vou colocar o chapéu da outra... Só para vocês olharem. Sabe? Ai, gente. E ao vivo... Vocês não tem ideia. Olha. Que cores. Uhum. Onde está o chapéu? Acá. Que coisa linda. Este não é o chapéu. O chapéu vai ser o outro que vamos fazer semana que vem. Que é da mesma... Vai ser do mesmo tecido. Vai ser do mesmo tecido. Olha. Ai. Meu Deus. Peraí que eu consigo dar o outro para vocês verem mais perto. Mas vamos supor. Ah. Não quero colocar chapéu. Aí vocês fazem um laço. Está lindo. Aqui também. Podia até fazer uma flor, outra flor igual. Eu quero colocar, né? E vocês podem colocar aqui, por exemplo. Aham. O laço. Olha. Vem? Sim. Muito legal. Por isso que eu falo. Se você tem que vender ela. O chapéu. Não é difícil. Mas é um pouquinho trabalhoso. E gasta mais tecido. Então você tira o chapéu. Mas você já tem o molde do chapéu. Bonito. Para poder colocar em outra coisa. Numa boneca que tenha um vestido mais simples. E que o que vai ter um valor extra vai ser o chapéu. Entende? Porque este chapéu é dupla face. Vê? Sim. Uhum. O importante é vocês verem quais são as partes que vocês podem utilizar. O que vocês aprenderam novo. Ah, eu quero fazer uma saia a gode. Mas não me sai. Você pega só esta. Só esta. Coloca a tule por baixo. Que é uma coisa barata. E vai ter um acabamento perfeito. Vocês não vão ter que gastar dinheiro. Nem colocando rendinha. Nem nada. E... Por baixo. Vou colar a florezinha. Colhe. Enquanto isso eu ia responder alguém. Ah, não. Aqui. A Isabel, mãe. Que é a mãe da Anne. Ah, sim. Ela tá falando que é difícil eu agora acompanhar ao vivo. Mas que ela sempre... Mas nunca deixo de ver a minha rainha. Ah. E a Anne sempre pergunta por vocês. Manda beijo. Manda beijo. Manda beijo pra ela. Deixa eu ver aqui. O pessoal gostou da bonequinha como ficou. Ó, mas não acabou ainda porque semana que vem... Não, semana que vem vai. Tem mais a última aula. Vou ensinar a fazer o chapéu e a fazer a bolsinha. Tá? A bolsinha que ela leva na mão. É. Sim. E aí, qualquer dúvida que surja, vocês me falam. Ah. Dá pra ver? Sim. Dá pra ver esse arraso de boneca. Meu Deus. Ai, eu queria ter um vestido assim que nem o dela. Olha que bonito esse vestido. Podemos fazer um pra amiga. Olha que coisa linda essa saia. Uhum. Ficou linda. Gostei com esse tecido nosso. Sim, eu gosto dele. Ficou. Ai. E ao vivo, olha... Eu não tô brincando. Ao vivo, que coisa, né? Será que são as cores? Porque as cores ficam mais nítidas. Sim, eu acho que fica mais... Muito legal. Fica meio assim sentado no Facebook. É, né? E ela é bem cor de rosa. Bem... Ela é bem rosa. Bem rosinha. E a lã tá muito... Bem boninha, brilhosa. E a lã tem um... É, né? Sim. Impressionante como a lã ficou diferente. Mudou a boneca, não é? É. Eu acho que ela ficou como mais... É... Não é brilhosa, ou mais clara. É. Deu outra cara. Ficou mais bonita. Eu gostei. Ai, eu mostrei a bolsinha pra minha neta. Achou linda demais. Ela é muito fofa, né, Mara? Depois mostra a bolsinha que tá na outra boneca. Que é a bolsinha que vocês vão aprender semana que vem. E que está incluída no projeto da Liz, tá? É, ela ficou descabelada. É, ela ficou descabelada. Bota uma do lado da outra, pras pessoas poderem comparar. E daí que eu vou colocar o chapelozinho dele. A Regina, sim, ao vivo tudo é mais bonito que pelo vídeo. Sim, é uma pena. É... Né, Regina? Mas se perde um pouco através do vídeo. Ó, agora vocês vão ver a diferença do tecido e com o cabelo. Ficou bem diferente com o cabelo. É... A outra também fica bonita. Mas... A de agora ficou ainda melhor. Eu achei. A minha opinião. Agora temos que fazer o... 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 Como é que é? O... O chapéuzinho. Estou arrumando os cachinhos. Porque eu gosto que os cachinhos tenham contato com a cara. Que eu acho que fica mais bonito. Sim. Ainda tá bem durinha. Ai, que fofa. Tá bem limpendo. Ah, você não mostrou a bolsa, né? Ah, não mostrei a bolsa. Deixa eu... É que como eu não consigo dar zoom, acho que vai ser mais fácil eu mostrar por aqui. Ó, essa é a bolsinha que a May vai ensinar sexta-feira que vem. Olha que fofa. Aqui a bolsinha. Então, pode botar ali. Então, o chapéu e a bolsinha que são os últimos acessórios da Ligia e a bonequinha fica pronta. Pronta. Sim. Fica prontinha. Vamos dar uns recadinhos? Vamos. E lembrando também que tem uma aba de promoção no site, tá? Então, se vocês querem dar uma olhadinha, é só ir no site, vai na aba promoção. Estão todos os produtos ali que estão com desconto. Tem alguns projetos e depois o resto é de materiais diversos, ok? É isso. Boa sexta-feira, rainhas. Espero que vocês tenham gostado da live. Que vocês não tenham se importado com o desabafo, entendeu? E se importaram paciência, tá? A gente precisava, ó, tirar um pouco as energias ruins, enfim, compartilhar um pouquinho. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, que compartilhou com a gente. Um beijinho grande. Também. Vamos acabar ela. E lembrem, as meninas do grupo VIP, que vão receber um presente, tá? Vamos ver se mandamos também pelo WhatsApp, porque a pessoa recebe isso. É, eu vou mandar no vamos, vamos falar com elas no WhatsApp agora. E para vocês, para vocês receberem isso. E, claro, falando que, ou seja, o grupo está aí, o curso... Como é que chama? Tá falando do clube? Do clube. O clube, quando a mãe fala do grupo VIP, gente, é das alunas do clube prêmio, tá? Do clube prêmio. O clube vai ter, ou seja, não sei se agora está encerrado ou não as inscrições, mas a gente vai ter, porque a Lili, quando fizemos a Lili vai, vai um kit da Lili, porque temos o workshop da Lili. Mas, agora, como não vai ter nenhum workshop iminente, a gente está vendo o kit que a gente vai mandar. E a gente acha que vai mandar o kit de materiais da boneca que é mais pedida de todas. Então, quando a gente tiver tudo pronto, todo material pronto, tudo bonitinho, a gente avisa para vocês, para vocês que quiserem fazer parte dessa família, desse clube prêmio. E ganhar a caixa, né? E ganhar a caixa com tudo que vem, com esse kit de materiais que é do curso que está dentro do clube, obviamente, não é? A gente avisa para ter novas rainhas em nosso clube. Isso. Tá bom? Isso. Meninas, bom final de semana para vocês. Sexto, para a gente vai continuar o trabalho, mas vamos tentar ser positivas e pensar que tudo vai dar certo e que, na verdade, sempre dá certo para a gente. Mas sempre a gente entra num desespero um mês antes da meia e falta exatamente um mês. Então, muito obrigada por estar com a gente. Não se esqueçam, somos todas rainhas. Não aceitem, menos que isso. Não aceitem, que nós estamos loucas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Fui. Tchau. 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 Tchau.